Olá meu povo, começando mais um vídeo, hoje que é dia 27 de julho de 2023 e estamos aqui a 12 horas e 29 minutos Hoje está uma quinta-feira maravilhosa aqui em Maragogi, eu estou bem aqui no finalzinho de Antunes, começo do xarel Vocês vão vendo aí, mas eu não vou para esse lado aqui não, eu vou para o sul Eu quero mostrar no vídeo de hoje o que aconteceu aqui em Antunes, mas rapidinho Ali na frente está o banco de areia, que o pessoal chama de banco de areia da Bruna, na praia do xarel Muitas embarcações, passeio de orla, a maré é alta agora, então a maré é morta e o pessoal fazendo passeio de orla ali Se eu não estou enganado pessoal, a maré hoje está marcando 1.6, ela chegou no pico mais alto, agora ela já começou a baixar Mas aí ela chegou em 1.6 Eu vou seguir meu vídeo mostrando para vocês a praia de Antunes, porque hoje aconteceu uma coisa ali na areia dos quiostes A gente fica mais na frente, onde eles lacraram os quiosques das pessoas, segundo eles por algumas irregularidades E daí não tem nada funcionando ali na beira da praia, então eu vou passar lá para mostrar Esse trecho aqui ao norte tem, está aqui a parte do estacionamento do João Neto O estacionamento custa somente 10 reais, onde você pode estar alugando guarda-sol e cadeira Então é muito bacana Para cá nós temos o restaurante Marinheiros Beach, que é o Isazu O Paraíso, que é o que fica mais ao norte também, está funcionando E a gente vai dar segmento aqui pela praia Mostrando também como é que está o tempo para vocês, então segue o vídeo aí E logo cedo eu vi a notícia de que a polícia aqui e um monte de gente fechando os quiosques aqui de Antunes Aqueles quiosques que a gente sempre passa e mostra para vocês Então eu não sei até quando vai ficar assim, né pessoal Depois eu vou dar uma olhada melhor aí, não vou falar muita coisa para não falar besteira Depois eu vou dar uma olhada melhor aí na reportagem, porque eu não tive tempo Eu estou filmando um passeio de bug que vai sair o vídeo para vocês amanhã Então eu não tenho muitas informações, mas pelo que deu para entender é isso Eles lacraram, não sei os reais motivos, depois eu posso passar aí em outro vídeo as informações E ali na frente a gente sabe que tem muito guarda-sol, muita cadeira E hoje não tem Então vamos passar lá para mostrar a vocês Não sai do vídeo que vocês vão acompanhar o que eu estou falando Aqui fica mais um restaurante, é o Antunes Beach Falei restaurante com S, ó É o restaurante Antunes Beach Mais uma estrutura, então esse está funcionando E nós sabemos que o trecho mais movimentado de Antunes é justamente aquele dos quiosques Que ficam ali na frente Porque tem uma quantidade enorme de estrutura, né Mas hoje nada lá está funcionando Vamos passar lá para mostrar Então aguarda no vídeo aí, porque eu quero mostrar aqui Esse trecho da Praia de Antunes também Então vamos com o nosso passeio virtual por aqui Vocês vão acompanhando aí Vai vendo que a água está bonita, né Hoje os ventos diminuíram bastante E estamos aí em um período de maré morta Caminhando aí para uma maré viva na próxima semana Teremos marés mais baixas Consequentemente no final da tarde marés mais altas no começo de agosto, né Então, final de julho agora aqui Estamos hoje com uma maré morta Não existe passeio para as piscinas naturais de Lancha e Catamarã Porque não é permitido Porque a maré hoje é mais baixa Vai ser 0.7, já no finalzinho da tarde Então não vai ter passeio para as piscinas naturais Só quem consegue fazer passeio para as piscinas naturais aqui É uma maré 0.7, 0.8 É o pessoal dos barquinhos de madeira Estão logo ali na frente Então pessoal, segue o vídeo aí Vamos passando essas informações para vocês Tem muita gente que não gosta de vídeo longo, né Mas daí o Youtube ele é feito já justamente para isso Para a gente trazer vídeos longos Eu não sou de passar informações resumidas É bom a gente passar informações de uma forma bem completa Então quem quer informações Não vai se incomodar com o tamanho do vídeo, né Então eu gosto de explicar um negócio bem explicadinho Já explicadinho, ainda deixa dúvidas para algumas pessoas Imagina se a gente resumisse Então vamos seguir aqui Então não tem como resumir muito As informações em um vídeo pequeno, né Daí a gente vai seguindo aí E vocês vão tendo as informações Que nós vamos acompanhando Que é a área de tirar fotos No nosso passeio de bugue já passamos por aqui Já fizemos as nossas fotos E vai aguardando aí Que amanhã tem vídeo aí Do passeio de bugue Para vocês verem como é o passeio de bugue aqui em Maragogi O nosso segundo vídeo aí Que vamos mostrar passeio Então aproveitando esse dia maravilhoso Com essa água incrível, né Outra coisa pessoal Que a gente fala muito A gente fala mais quando a maré está baixa E fez um vídeo semana passada falando sobre isso A questão do nível das marés aqui, né Que já aconteceram algumas tragédias aí E ainda essa semana um pai deixou o filho ir só Entrando de mar adentro na maré baixa E o menino não conseguiu voltar Então já foi o rapaz da lancha que ajudou ele a voltar, né Porque se não fosse o rapaz da lancha ele não teria conseguido voltar Então apesar dos alertas Ainda tem muita gente que desobedece E muita gente também não sabe, né Então deixando esse alerta sempre aqui Se você vem aqui em Maragogi e não conhece a tábua de maré E se você vê o mar bem baixinho Porque quando tá baixinho o pessoal aqui fica tudo rasinho Dá pra ir até lá nos arrecifes Só que a maré sobe A maré não fica estabilizada A horário nenhum Ela sobe e desce, sobe e desce É o dia todo assim Então durante o dia, né Enquanto tem sol Você vai ter uma maré alta e uma maré baixa Daí se você vai na baixa Tenha a consciência que ela vai subir depois Então não arrisca a vida Não vai entrar de mar adentro Sem conhecer, né Então vai com os passeios aí Vai com o guia Mas não vai sol não Porque tem os riscos, hein Além da questão da subida da maré O que aconteceu com os garotos, né Foi a subida da maré Os garotos que morreram alguns dias atrás, né Foi aí a questão de correnteza Que existe correnteza entre os arrecifes Então quando a maré tá subindo Existe uma certa correnteza em algumas partes E quando a maré tá descendo também Então tem que se atentar aí Se existem poços que chegam a 4, 5 metros de profundidade No meio dos arrecifes É onde o pessoal faz mergulho Entendeu? Então tem que ter esse cuidado, né pessoal Muito cuidado E aqui no canal a gente passa essas dicas Pra você que tá viajando Aproveitar o melhor Mas em segurança, né Nenhuma praia de Maragujê é perigosa, pessoal Vocês vão vendo aqui, ó É a maior tranquilidade, né São as pessoas que acabam desafiando a natureza Andando um quilômetro de mar adentro sem conhecer E fica lá O tempo que quer Não percebe a maré subindo Mas quem tá aqui à beira mais Isso é maior tranquilidade As praias de Maragujê são muito seguras Então Deixando isso aí bem claro pra vocês Aqui a estrutura da pousada Rangá A estrutura de praia deles Uma pousada incrível que fica aqui Aí na semana passada eu fiz um vídeo Mostrando aí as pousadas que tem aqui em Antunes Com imagens aéreas E aqui na frente seria onde começar Os guarda-sóis dos quiosques, né Mas como eu falei pra vocês hoje Eles foram impedidos de trabalhar Vocês vão vendo aí Desse jeito Às vezes a gente não quer falar Mas Muita gente grande aí Comete irregularidade E fica por isso mesmo Enquanto os pequenos são desse jeito Rapidinho são punidos, né Mas vamos Como eu falei pra vocês Vou ver a reportagem direitinho depois Pra gente falar pra vocês O que aconteceu em outros vídeos Mas o pessoal foi impedido De trabalhar hoje aí, ó Vocês vão vendo Tá vazio, vazio aqui Vocês sabem que esse trecho daqui pra frente É lotado de guarda-sol Se tivesse tudo funcionando A gente ia passar pelo meio do povo Aí ia ter muita gente por aqui Almoçando e tal Mas não tem ninguém Olha a diferença Então as cadeiras aí Os guarda-sóis As mesas foram Todos recolhidos E tá desse jeito Então pessoal Como eu falei Não vou comentar nada Porque eu não sei realmente, né O que aconteceu Depois eu dou uma olhada aí Na reportagem Mas vamos seguindo aqui Por Antunes Eu vou até a parte dos coqueirinhos Mostrar pra vocês E a gente cerra o vídeo lá Fazendo uma caminhada Esse passeio virtual De quinta-feira Aqui com vocês Então A gente passa aqui em Antunes Tem uns barquinhos de madeira Que levam pra piscinas exclusivas Vocês conseguem fazer Passeio aí com o Maré 0708 Então tem o meu amigo Eduardo Que faz o passeio aqui Em Antunes É um passeio magnífico Que eu já filmei São piscinas aí Bem diferentes Porque não são as piscinas Que vão às lanchas, né Então são os barquinhos de madeira Passeio incrível Então vai notando aí pessoal Que diferença Antunes Sem os guarda-sóis Sem os guarda-sóis Então vai vendo Tá ali ó Tá com A barraca tá com a fitinha ali Lacrada, né Deixa eu ver se eu consigo Aproximar mais um pouquinho Tem uma fitinha na barraca Tá lacrada Então eu não sei O que é que o pessoal vai precisar aí Pra voltar a funcionar por aqui, né Não sei Vamos aguardar aí Vamos ver o que é que vai acontecer Nos próximos dias Então aqui em Antunes É fácil você conseguir Passeio de lancha É Aquele trecho ali atrás Onde eu estava Mencionei que tem um estacionamento Dez reais ali A beira-mar O estacionamento Se você for ficar nesse trecho aqui O estacionamento É nas margens da rodovia Você vai andar aí Por Algumas centenas de metros Pra chegar aqui na praia Então O estacionamento Nesse trecho da praia Custa 20, né Só que fica lá As margens da rodovia Algumas centenas de metros Daqui deixando bem claro Pra quem vem pra Antunes Que algumas pessoas Vêm Aí falam Ah, mas tem que andar Um pedaço a pé Mas tem o estacionamento Ao norte Que vai sair a beira-mar, né Então a gente sempre fala Isso aqui nos vídeos E olha aí pessoal Todas as barraquinhas Foram lacradas Todas Elas ficam ali Mais pra trás Todas foram lacradas Então o pessoal Impedido de Trabalhar por aqui, né Então Já que eu estou por aqui Fazendo passeio de bug Eu vim fazer esse vídeo Pra Falar isso pra vocês Então vai vendo, ó Passaram uma fita ali E Tem um papelzinho ali Mostrando que tem terra editada Chega perto Pra mostrar a vocês Então todos estão assim, ó Pessoal Sem funcionar aqui Nesse trecho Ó Aí mostra aqui o que é Aqui tá mostrando Ó Deixa eu chegar perto aqui Vigilância sanitária, né Então foram eles Que interditaram aí, ó Tá vendo? Então, ó Aqui tá mostrando, pessoal O que aconteceu Vou mostrar o documento Aqui pra vocês Vocês podem dar uma pausa aí E ler O que aconteceu aqui, ó Alto de infração Então vocês vão vendo Dá uma pausa Vocês vão conseguir entender O que aconteceu por aqui Como eu tô Meio apressado agora Eu não vou ler Mas Em casa eu dou uma olhada No vídeo aí Pra entender melhor O que aconteceu por aqui Mas vimos que foi A vigilância aqui em terra de torno Eu tinha vários policiais Aqui de manhã E tá assim, né Vamos seguindo Meu povo Como eu falei Eu vou até o Coquini Tá Peixe grande aqui Aqueles peixes que Fica colado aí Nas baleias Tubarões Sei lá Olha só Eu até esqueci o nome Não sei se é Rêmora Um negócio assim É um peixe que fica aí Grudado em animais Marinhos maiores Então meu povo Grande alegria Que agora encontrei Vários inscritos do canal Conversando com eles Explicando uma coisa Que Recebi um comentário Essa semana Que o rapaz disse Que seria bom Entrevistar os inscritos Só que assim, né A gente Tem que respeitar as pessoas E muita gente Não gosta de ser filmado Então não tem como chegar assim A pessoa fala com a gente A gente dá pausa Pra conversar com eles Se alguma pessoa pedir Pra aparecer, beleza Mas a maioria das pessoas Não gosta de ser filmadas Então a gente tem que respeitar É claro As pessoas O direito de imagem delas Então elas não gostam De dar entrevista A gente conversa em particular E isso é uma maravilha Encontrar os inscritos, né Então é desse jeito Mas voltando aqui O assunto, pessoal Vocês vão vendo Chegar aqui mais perto Das outras barracas Tudo interditado Tudo com aquele mesmo cartaz lá Então Vejam só Que diferença, né Que diferença Então tá aqui, ó Esse carrinho foi interditado Ali os quiosques também Ali atrás Interditados E Tá desse jeito Então Fazia tempo, né Que se via a praia de Antunes Assim, ó Só tem aqueles guarda-sol Ali, mas tá fechado, né Que não tá funcionando, não Que o pessoal ainda deixou ali Não retirou, não Mas fazia tempo Que não se via a praia de Antunes Assim Com essa faixa de areia Descoberta, né Então, como prometeu Vocês vão até ali na frente Tem trecho de barra grande Tá com água belíssima E Nós vamos até Os coqueirinhos aqui De Antunes Pra encerrar o vídeo lá As barracas Elas Tão estruturas Até aqui na frente Nesses barcos Mas agora Tá desse jeito Então Vai seguindo aí Que eu quero mostrar pra vocês A água ali na frente Mostrar Ali o trecho dos coqueirinhos Pra gente encerrar o vídeo Então, meu povo Vamos continuar aqui O nosso vídeo de hoje Com essa paisagem Espetacular Da praia de Antunes Então, vamos ver aí Como vai ficar A situação dos barraqueiros Conversando com a amiga Eduardo ali O pessoal chegou logo cedo Lá Pegou o pessoal de surpresa Então, vamos ver Como é que vai ficar Aqueles terrenos ali Tem as barracas São terrenos privados Vamos ver aí Então, é Tem o setor privado Tem o setor público Os barraqueiros Vamos ver o que eles vão resolver Aqui, ó O pessoal Fica a pousada Antonina Como eu sempre mostro, né A estrutura deles aqui Na beira-mar A pousada fica ali Mais atrás Então, vamos caminhar Aqui mais um pouquinho Pra nós encerrar O nosso vídeo ali na frente Hoje não é dia de passeio Para as piscinas naturais Com lancha, né Mas existe o passeio de orla Caso você queira fazer E eu tenho um vídeo Aqui no canal Embora seja um vídeo Mais antigo 2021 Novembro de 2021 Mas Dá pra vocês terem noção De como é o passeio de orla Porque não mudou nada O passeio continua Do mesmo jeito Então, olha que água Tá em Barra Grande, pessoal Que azul Incrível Você que tá vindo aí Esses próximos dias Se o tempo continuar firme Vocês vão pegar Essa água maravilhosa Aí da frente Tá muito bonita A água de Barra Grande hoje Aqui, pessoal Nesse trecho Não tem tanta estrutura Esse trecho Entre Antonina E O resort Brisa Mas logo ali na frente Tem a estrutura do resort E as outras estruturas Ali De cenários Tem uns coqueirinhos Tem ali um Um bar também Que funciona E Pessoal que vende aí Nas praias Coco Milho verde Entre outras coisas Picolé Açaí Vocês encontram tudo Ali na frente Mas vai vendo a cor Dessa água, pessoal Tá incrível Olha que água linda E aí com o céu azul Assim Pronto É que fica mais bonito Ainda Tá Sensacional Vamos até ali na frente Nos coqueirinhos Como eu prometi A vocês Eu tô meio atrasado aqui Porque o bugueiro Tá me esperando lá E eu aqui Atrasando o rapaz Vamos seguindo aí Como eu prometi De chegar nos coqueirinhos Vamos chegar nos coqueirinhos Que água, né meu povo Que água Maragogi Se destaca muito Por conta da cor Da sua água Vai vendo aí Então Deixando claro, né As pessoas que procuram Maragogi Por conta da água A gente sempre deixa claro Aqui que tanto Os ventos Quanto a chuva Interferem Não na cor do mar A gente tá mostrando aqui Essa cena É um momento Isso existe Se você não tem a sorte De pegar o mar Desse jeito Aqui em Maragogi Então Não fala que é mentira Muita gente gosta De dizer isso Vem no tempo de chuva Vem num dia Que tá com vento forte E tal Fora da temporada Boa de sol Acaba falando Que é uma montagem Que não existe Essa água em Maragogi Você que perdeu Porque existe sim Eu tô aqui Eu tô vendo Tô aproveitando Tô fumando E tô compartilhando Com todo mundo aí Então É desse jeito E é claro Quem tá por aqui Também é testemunha Então as pessoas Querem descontar A falta de informação De viajar Não é perrado A falta de sorte No lugar Mas nada disso O azul existe Tá por aqui Então Sempre é bom se informar Antes de viajar Olha o cenário Então Cheguei nos coqueirinhos Vamos terminar o vídeo Dos coqueirinhos São dois coqueirinhos E além dos outros cenários Que o pessoal Costuma tirar fotos Por aqui Logo ali atrás Tá o resort Aqui de Antunes E aqui pessoal A gente tá com o Mauro Do Maragogi Fotos Explica um pouquinho Do teu trabalho Mauro Aqui nos coqueiros De Antunes Mandar um abraço Pra todos os seguidores Eu sou um Dos seguidores Do Amigo Jona Maravilhoso Valeu Top bacana A gente faz aquela Acompanhamento Quero você que aqui Estamos no coqueiro famoso A gente faz a equipe A gente estamos do grupo Maragogi Fotos Segue a gente lá Manda aquele like maravilhoso Segue nós Maragogi Fotos Um abraço Aqui as fotos criativas Que a gente faz aqui no cenário Faz aquelas fotos Portalzinho E todas as fotos Do seu próprio apareceu lá Aqui no coqueiro famoso Procura a gente Valeu Um abraço mesmo pra vocês Segue aí o canal Jona Valeu mesmo Valeu Obrigado Valeu Mauro Aqui pessoal São os coqueirinhos Como vocês vão vendo O pessoal tirou as fotos Tem este E tem aquele ali Mais na frente Onde tem o balanço Então aqui Eles tiram aquelas famosas fotos De Antunes Com o marzão de fundo Então é desse jeito Que está por aqui Vocês vão vendo aí Pra direita nós temos Uma estrutura A plaquinha aqui Fala sobre as mares Onde é que está Bem escondida Então essa placa Deveria estar um pouquinho Mais pra frente Tem algumas dessas placas Espalhadas nas praias Aqui de Alagoas Que alerta Sobre a questão Dos perigos Do nível da maré Então O bacana é que a prefeitura Informasse Pra todo turista Que vem pra cá Então está desse jeito Hoje o dia está maravilhoso A água está sensacional Encerra esse vídeo De Antunes por aqui Agradeço a presença de todos Deus abençoe E até o próximo vídeo Valeu